Música Muito bem, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar cada vez mais você, cidadão do TCM, a gente traz entrevistas com conselheiros, procuradores, auditores, para que você conheça realmente o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. E você pode sempre participar, espaço aberto para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. E hoje, como você já viu, estamos fazendo um programa diferenciado aqui do Tribunal de Contas do Estado, porque vai acontecer daqui a pouco uma palestra extremamente importante com o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler. Ministro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias, fazendo um programa especial. E acima de tudo, para discutir um tema extremamente importante no nosso país hoje, que é contas e auditorias. Como o TCU trata esses assuntos em nível nacional? Bem, esse é um dos objetivos dos Tribunais de Contas, o exercício da fiscalização financeira, orçamentária, que é previsto no texto constitucional. E ela ganha uma dimensão muito grande com a expansão da qualificação e do desenvolvimento de métodos de avaliação das demonstrativas contábeis. A fiscalização financeira tem o primeiro objetivo de verificar a idoneidade dos demonstrativos contábeis, dos dados que estão contidos naquelas demonstrações. Mas esse é só o primeiro objetivo. O segundo, muito mais importante, é utilizar esses dados, verificar se são idôneos e concluir a partir desses dados acerca da gestão pública, das contas públicas. Eu vou mostrar na palestra, que eu vou dar daqui a pouco, o reflexo das auditorias financeiras feitas pelo TCU nas contas da Previdência, que permitem subsidiar o Estado, o governo, com conclusões, com números, com raio-x da Previdência, a partir de dados que nós entendemos consistentes, idôneos. E com isso, permitimos à sociedade uma discussão objetiva, parametrizada, da necessidade ou não. Para mim, há uma necessidade de uma reforma da Previdência, tanto no regime geral, quanto no regime próprio dos servidores públicos. Por que esse assunto é tão urgente? O Congresso tentou implantar uma reforma da Previdência, que acabou não vingando. Por que é tão difícil assim, ministro? Bem, em primeiro lugar, os gastos com a Previdência são os principais gastos primários da União e provavelmente dos estados e municípios, grande parte dos municípios. Eles respondem com 41% dos gastos primários, antes do pagamento dos juros. Então, é sem dúvida uma rubrica mais relevante de todos. Os cálculos atuariais realizados pelo TCU, pelo próprio governo, apontam uma explosão, um aumento do déficit em relação ao PIB projetado no Brasil. A situação atual já é muito difícil, nós já temos um consumo do déficit em relação ao PIB já relativamente elevado, mas com a expansão, com a nova demografia brasileira, com a expansão do número de idosos, o que é absolutamente verificável, essa reta de aumento do déficit em relação ao PIB é explosiva e tem que ser solucionada. Os efeitos de uma reforma da Previdência não são imediatos, mas eles apontam para o mercado o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal do governo e, com isso, aponta para a sociedade e para os investidores, para o mercado em geral, uma rota de otimismo e de segurança na realização dos investimentos absolutamente indispensáveis no Brasil. Ministro, o que pode acontecer com o Brasil se não enfrentar, de fato, essa questão de uma reforma administrativa? Como tantas outras reformas necessárias, reforma tributária também, ela é fundamental, uma reforma política, a gente está fazendo, está tocando em temas essenciais para o país. No caso, o senhor está discutindo aqui hoje a reforma da Previdência. O que pode acontecer com o país caso ela demore mais? Olha, a reforma da Previdência é um dos requisitos necessários para lidar com a administração da gestão fiscal brasileira. Nós temos, o Brasil tem presenciado inúmeros déficits fiscais, a produção brasileira, o PIB brasileiro tem decrescido ou crescido pouco no último ano e as contas públicas estão numa situação muito difícil. A mídia tem divulgado e nós sabemos que há, inclusive, a possibilidade do não cumprimento da regra de ouro, da lei de responsabilidade fiscal nos anos futuros. A regra de ouro é aquela que aponta que as operações de crédito, a rolagem de dívida devem ser feitas apenas para pagar as despesas de capital e não para as despesas correntes, que servem para a manutenção da máquina pública. Isso é alguma coisa que mostra como há uma deterioração progressiva das contas públicas. E é preciso, portanto, que haja um pacto político da sociedade para encaminhar as soluções para esse problema. Isso não é ideológico, esse é um problema quando não há dinheiro, não há dinheiro independente se você tem um colorido à esquerda ou um colorido à direita no governo atuante. Ministro, para encerrar a nossa entrevista, esse bate-papo especial que nós estamos fazendo aqui no nosso programa TCM Notícias, toda semana, vinculando aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A reforma da Previdência, como o senhor disse, é de extrema urgência para o país. Os estados também estão sofrendo com essa questão da Previdência? Sim, nós fizemos uma auditoria coordenada com 29 tribunais de contas que permitiu fazer uma radiografia de algo como 27 estados e 30 municípios. E a situação é do regime próprio da Previdência dos servidores dos estados e municípios muito difícil também. O déficit também é crescente. Há um problema, inclusive, de integridade dos dados que são coletados para fins dos cálculos atuariais. O déficit desses regimes cresce muito em função de investimentos que não são feitos de forma profissional por agentes qualificados. Nós sabemos que no Brasil há injunções políticas na gestão dos fundos de Previdência existentes nos estados, o que pode levar a investimentos deficitários. Então, é preciso que o pacto, que a reforma da Previdência estabeleça, para além de uma reforma pontual, um pacto de governança para a melhoria da gestão dos diversos regimes próprios. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Nós agradecemos a você também, telespectador. E acompanhe agora uma reportagem do Tribunal de Contas dos Municípios, que essa semana teve a Semana da Saúde no TCM. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios realizou durante a semana uma série de atividades junto aos servidores do órgão dentro do programa TCM Saúde. Os funcionários puderam aferir pressão arterial, o nível de glicemia, participaram de palestras educativas com nutricionista e primeiros socorros com representante do Corpo de Bombeiros. A nutricionista Charlene Gouveia Parreira Haddad falou sobre mitos e verdades da alimentação e fez uma alerta de quanto a população está ficando obesa. Eu falo no caso de emagrecer porque a obesidade e o sobrepeso são um problema geral. 50% da população do Brasil está acima do peso ou com sobrepeso. Então imagina, gente, olha esses dados, eles são alarmantes. São dados que a gente tem que pensar se preocupar. E talvez as próximas gerações, elas vão acabar correndo antes do que a nossa. Muito bem, você acompanhou a reportagem da Semana da Saúde no Tribunal de Contas dos Municípios e agora a gente traz outro assunto para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias, sempre nos acompanhando aqui na TV Assembleia. Obrigado pela audiência, nós estamos aqui para abrir os espaços do TCM para você, telespectador, para que você conheça o trabalho dos procuradores, dos auditores, dos conselheiros, assuntos importantes que influenciam no seu dia a dia. Acompanhe agora a reportagem que auditores de controle externo do TCM, aprovados em concurso público, visitaram a Câmara Municipal de Goiânia. Os 28 auditores aprovados em concurso público no TCM visitaram a Câmara Municipal de Goiânia para conhecerem o funcionamento do Poder Legislativo. Essa é a primeira vez que novos servidores do órgão percorrem cidades do interior e capital dentro do programa de acolhimento e integração PAI. Foram nove municípios visitados, Teresópolis, Hidrolândia, Brasabrantes, Trindade, Senador Canedo, Bela Vista, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Em todos os locais, os auditores se inteiraram sobre procedimentos de compras, gestão de contratos e pessoas, orçamento, finanças e controle interno. Conheceram também unidades de saúde e educação, entre outras. O importante não é só estar do lado de fora, é sim dentro da gestão. A gestão tem suas particularidades, tem suas necessidades. E o técnico, o auditor, ele tem que saber também como é que funciona. E essa preparação a qual vocês estão fazendo agora com os novos que estão entrando é muito importante. Conhecendo área a área, setor por setor, os procedimentos, os sistemas que cada prefeitura tem. Conhecimento da realidade da secretaria, das dificuldades que existem, das tramitações, de todos os agargalos, é fundamental para que o tribunal conheça os procedimentos práticos do dia a dia das dificuldades e, consequentemente, ter uma visão, digamos assim, mais profunda, mais abrangente do setor. Nós temos outro assunto para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. O conselheiro Sebastião Monteiro se aposentou do TCM e foi recebido nesta última sessão com homenagens. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios aprovou a aposentadoria do conselheiro Sebastião Monteiro. Depois de 11 anos no TCM, Sebastião Monteiro deixa a corte sob elogios de sua atuação em prol da sociedade e homenagens. A sessão foi acompanhada por servidores do órgão e por todos os conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores, que se revezaram para destacar o papel de Sebastião Monteiro durante esses anos no tribunal. As lembranças que eu quero ter do conselheiro são exatamente essas lembranças desse aspecto de solidariedade, de coleguismo. Eu sei que cada um dos colegas deve ter sido prestigiado com esse aspecto. Eu, particularmente, fui para querer Sebastião. Deus me deu uma estatura física razoável para caber o coração que se obtém. Essa que é a grande verdade que todos, quem conhece, eu vejo algumas pessoas já do seu gabinete, já demonstrando a uma face, uma certa emoção, de estar afastando um homem que agigantou esse tribunal. Em nome do Ministério Público, peço aqui minhas homenagens à Vossa Excelência. Espero realmente que essa sua aposentadoria seja um início da nova etapa da sua vida. Não sei se vai voltar à política, mas se for que tenha sucesso. Não esqueça da gente, não esqueça do Tribunal de Contas, dos municípios que o acolheu durante todo esse período. E eu espero que a Vossa Excelência não nos esquecerá e irá sempre valorizar o nosso tribunal. E espero que a Vossa Excelência tenha muita prosperidade, saúde e sucesso nessa nova etapa da sua vida. São votos sinceros de quem aprendeu a admirá-lo pela sua transparência. Conselho Sebastião, que para nós aqui no tribunal, nós vamos perder muito internamente. Mas nos seus passos externos, nós vamos ganhar muito. Eu tenho certeza que, sou gruta, você vai continuar na vida pública, eu tenho certeza que você não vai deixar. E pode ter certeza que seus amigos e seus companheiros ficarão do seu lado e te ajudarão. Não só por aquilo que você pode fazer pelo tribunal, mas principalmente pela amizade, como foi isso que você demonstrou a todos nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que eu só lembro de saudades, lembrança, amizade. Eu saí, fui deputado, tinha 40 deputados comigo, deixei 40 amigos. E hoje o tribunal, eu vou deixar, não vou contar contas, mas um punhado de irmãos. São meus irmãos, são meus irmãos. Quero pedir a Deus que me dê força, primeiro, unidade da dor, segunda força, para que eu possa chegar lá no meu objetivo. Muito bem, você acompanhou o nosso programa, que nós estamos encerrando o TCM Notícias desta semana. Fizemos, como você percebeu, diferente aqui do Tribunal de Contas do Estado, nesta entrevista especial com o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, que falou de assuntos extremamente importantes. E você, que tem sempre nos acompanhado aqui no nosso programa TCM Notícias, estão aí os canais para que você ligue, participe, dê a sua sugestão, seja um fiscal também em sua cidade. Nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. Participe do nosso programa, faça o contato com o TCM, seja um fiscal também aí no seu município, das prefeituras, câmaras municipais. Você é muito importante, o Tribunal de Contas dos Municípios trabalha para atender você, trabalha para atender a sociedade. Muito obrigado, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho